Oi gente, começando mais um vlog de viagem, já estou em Sampa, gente, foi a viagem mais rápida da vida, sério, por ao menos 50 minutos de plano até aqui, agora estou esperando por fãs para ir para o escritório do CBB, gente, finalmente com isso eu fui pedindo mais um pouco, São Paulo, gente, estou aqui no estúdio do CBB e olha só que lindinho os cantinhos, então pessoal, gente, olha essa arte aqui, obra minha, mentira, 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 obra dela, dessa lindona aqui, É desafio de delineado, tá gente? Logo, logo vai estar lá no canal dela, gente, não vai permitir a expectativa versus a realidade, ela aprendeu direitinho as dicas, confesso, é só treinar, mas ela foi muito bem, confesso, amiga, já foi muito bem Oi gente, tudo bem com vocês? Música Gravações do Todo Vapor por aqui, a gente acabou de gravar um vídeo super, super, super legal, logo, logo vai estar no canal, tá? Gente, agora que finalizou as gravações, vou mostrar para vocês um pouquinho do cantinho do CBB que está lindo Então aqui temos a Flá, bonitinha, o Léo ali, no cantinho super fofo Música Música Bom dia, gente, hoje a gente está aqui na casa da Mari, a gente está aqui se arrumando, na verdade eu e Mari já estamos prontas, esperando as meninas aqui que estão terminando a maquiagem Música Exatamente, e esse é meu look Aí ele na frente, na frente Agora a gente vai partir Chegamos, gente, quem está morrendo de frio? Ninguém, ninguém Ninguém está com frio Tá uma delícia Gente, olha essa fila Música 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 Gente, acabamos de entrar e está lindo aqui, olha só, olha aqui Música Música Vamos vlogar porque todo mundo está vlogando, olha lá, olha só, olha só É vlog do vlog aqui Gente, está louco, está todo A maioria é homem Não é fácil? Tá cheio, tá Eu vou invadir o vlog Invadir, fantástico Vrog, o vrog O vrog Gente, olha aqui, encontrei lá cá Oi Ai, vi, tão feliz Finalmente, né, depois de tanto tempo de a gente se encontrar É verdade, é verdade Muito bom esse momento É verdade Gente, agora estamos todas aqui Meninas Gente, dá um outro vlog A gente está aqui esperando porque daqui a pouco a gente vai subir no palco Música Sejam bem-vindos para a nossa casinha Nossa, que sujeito Preciso de gravação do nosso canal Com um pouco na hora Música 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 Seja bem-vindos E eu quero que vocês aproveitem cada minuto, cada pedacinho Que vocês vão conhecer todas as empresas, conversem, façam o seu network E que aprendam muito com esse evento Gente, bom dia! Hoje vai ser um dia longo, porém muito delicioso Espero que vocês aproveitem cada minuto, tá? Façam muitas amizades, conversem com as empresas, conversem com a gente Tem gente que gosta de conversar, né? Claro! As nossas pupilas e o pupilo! Que é o novo cast do CBP Boa tarde, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês Cara, plateia em aça! Quantas pessoas tem aqui, olha? 700 pessoas 700? Gente, eu acho que a plateia é a maior que eu já falei na vida Ah, que amor! Esse dia, definitivamente, vai ficar na minha memória Ai, que bom, que bom! Gente, infelizmente, nossa viagem já acabou Tô aqui no Aero agora, voltando pra casa Espero muito que vocês tenham gostado De passar esse final de semana incrível junto comigo E é isso! Um beijo e até o próximo vlog!